Olá, geeks e nerds! Eu estou aqui em plena lua de mel gravando vídeo pra vocês porque a GameXP vai rolar e eu precisava contar pra vocês o que vai acontecer nesse super evento. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar! A GameXP vai acontecer do dia 6 ao dia 9 de setembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no formato de Game Park, que é um formato super novo aí, super conceitual, que tá do babado, vai ser grande pra caramba e eu tenho certeza que você tá super curioso, que nem eu, que não vou estar lá. Mas, enfim, vocês vão estar lá e vão gravar pra mim e eu vou ficar vendo tudo daqui da minha lua de mel. Mas o que vai estar acontecendo pra eu te convencer a ir na GameXP? Além de encontrar todos os meus amigos cosplayers, que vai ter um super concurso de cosplay, que vai valer vaga para o concurso de cosplay da CSXP lá em São Paulo, lá em dezembro, super top, só com os melhores cosplayers do Brasil, vai ter uma Game Arena com mais de 4 mil lugares. Cara, isso é muito grande. Você que gosta de assistir, é o lugar certo pra você. E vai ter a final do campeonato do Rainbow 6, com os vencedores do campeonato mundial, que é um time brasileiro. No GamePlay Arena, as pessoas vão poder jogar jogos de todas as épocas, de todos os tempos. Então, você que é viciado em games que nem eu, vai curtir, porque você vai jogar aqueles jogos, tipo, antigassos, que a gente mal consegue ver, de preferência, se for do old school jeito, né? Porque é assim que a gente gosta de jogar. Jogar no modo moderno não tem tanta graça. No Renova Arena, as pessoas vão entrar no jogo. Tá entendendo? Pois é, as pessoas vão ter o seu próprio avatar e vão se sentir como se estivesse dentro do jogo, num modo de realidade virtual incrível. No Experience Bay, você vai poder entrar na pele dos maiores jogos já conhecidos de todos os tempos. Cara, esse YouTube é realmente muito curioso, porque como eles vão fazer isso? E vai ter mais uma etapa do campeonato mundial de Just Dance. Você que adora assistir, eu adoro assistir o pessoal dançando Just Dance. Eu fico tentando imitar e não dá muito certo. Mas ainda assim, fica uma coisa bem divertida pra vocês assistirem aqui, no meu Instagram, e, enfim, nessas coisas, né? Vocês gostam de ver o Pardão do Mico. Mas, enfim, esse evento vai ser incrível! E você não pode perder. Então, quando você fizer vídeo, quando você fizer story, você me marca lá, Bianca, você está perdendo esse evento incrível, está muito bom! Tá bom. E me conta mais o que você está mais esperando, mais na expectativa para esse evento, aqui nos comentários. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também estou no Facebook e no Instagram, como Bianca Contorce, e no Twitter, como o blog Dicas da Bia. Beijo! Tchau!